E, pô, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritado, até aqui novamente, mais um vídeo do Capito Montez, com ela, aquela análise mais completa do YouTube brasileiro sobre cartas da coleção, né, a gente faz aí, eu percebi que já faz 51 coleções que a gente faz análise, você tem noção? Não, 51 coleções, eu tava vendo isso daí, 51 coleções analisando todas as cartas das coleções, é mole, é, então ó, se você quer aí dar um oi, né, pra gente, quiser, se eu fiz você economizar algum dinheiro com alguma carta e tal, é, uso o cupom tio assim e me agradeço dessa forma, ganhando desconto, olha só, bonito, né, lembrando que na Liga Magic, esse mês, tá sorteando suítes OLEDs, tá, então, fez a compra no Marketplace da Liga, usa o cupom tio, você pode usar o cupom tio, inclusive nas nossas lojas apoiadoras que estão aqui embaixo e na Liga, você pode combar e usar o cupom de desconto duas vezes, olha só que maravilhoso, bora então pras spoilers, bora pras spoilers, então, tamo lá, bonito, tchuco, chuchu, beleza, tá, A gente terminou em Enduring Curiosity da última vez, né, eu tinha reclamado como bom velho, que eu não gosto dessa, não é que eu não gosto da arte, arte tá ok, tá, arte tanto faz, eu não gosto da, da, cara, da tipografia, esse, essa, esse contorno em volta aqui, meu, ele parece muito amador, tá horrível pra mim, tá horrível, eu me incomodo demais, tá, demais, quais são as minhas redes sociais, cara, tudo, todas as redes são, são Cabrito Montez, tá, todas, eu estou no Blue Sky, o Blue Sky tá devagarzinho ainda, eu tô no Threads, tô no Instagram, tô no TikTok, TikTok eu faço pouco material, mas eventualmente eu vou fazer mais coisas lá, mas é tudo Cabrito Montez, tá, se quiserem me seguir, procurem lá, Então, vamos lá, pronta a primeira carta aqui, bonitinho, Evan, obrigado, seu lindo, valeu, eternizado no YouTube, esse sub maravilhoso, obrigado, meu lindo, vamos lá, Glimmer Seeker, duas coisas que eram a branca, um humano sobrevivente, no início da sua segunda fase principal, se ele estiver virado, você compra uma carta se você controlar uma criatura do tipo Glimmer, né, E se você não controlar uma criatura do tipo Glimmer, você vai gerar uma criatura, um barraão do tipo Glimmer, que é encantamento Olha, gosto muito dessa carta, tá, gosto muito dessa carta, o trabalho que você tem é virar ela de alguma forma, tá, pode ser atacando, ok, o problema é sobreviver, mas se ela sobrevive, você tem Drawns meio todo turno, né, Então, e mesmo se você não tiver o, né, se você não tiver a criaturinha, né, você vai fazer um bichinho a mais, né, então, convocar alguma coisinha assim e tal, no Limitado eu acho uma carta incrível, tá, acho uma carta incrível Ah, saiu do Limitado Eu não acho que ela valha a pena Tá, eu não acho que ela valha a pena Eu acho Limitado e Commander, por quê? Porque o problema é virar ela, tá, tipo, eu sei que tem inúmeras maneiras de virar ela, mas eu não acho que o custo, que tudo compense, tá Sei lá, de repente um deck de humanos pode usar, mas custo 3, o humano já tá querendo, tá querendo já coisa muito melhor do que ela, né, então, é, eu acho que comandinho Comandinho é bem-vindo, é Drawn do Branco, né, comandinho é bem-vindo, provavelmente eu vou colocar isso no meu Commander de Humanos, a gente tem análise do deck do Commander de Humanos aqui, né, que é a Catilda É... e outros decks aí, tá Bonitinho Vamos pra próxima Fear of Failed Tests Custa 5, mano, é uma 2,7, tá Quando ele dá dano de combate a um jogador, você compra aquela quantidade de cartas Olha, entendo que a bunda dela é enorme, tá Entendo que ela vai segurar coisa pra caramba, mas esse custo 5, não sei se vale, tá Custo 5, não limitado, você já quer alguma coisa que ganhe jogo Né, e esse 2 de poder, se ele fosse 3,7 Sabe, seria melhor, esse 2 é muito pequenininho Né, então Não sei se eu amei, tá Falando em Commander, até hoje não tem a lista só CF, não vai ter, gente, não vai ter Porque senão vocês só pegam a lista e não assistem o vídeo Na verdade eu tenho preguiça de listar, tá Desculpe Desculpe Eu mudo muito a lista, eu tenho preguiça de listar Então, enfim Eu não amo muito Né Eu não amo muito a carta Mas Eventualmente ela é um bom tapa-buraco Tá É, se tiver alguma carta que faz bater com a bunda é legal, mas Ela assim, sem nada Nem pra limitado eu usaria Commander, eventualmente Um Commander de Fenax, ela é legal Né, comandinho de Fenax que quer muito a resistência, né Aí ela é massa Mas tirando isso, não gostei não Tá Vamos pra próxima Fear of Isolation Tem uma arte bonita aqui, ó Uma artezona legal Nossa, é uma tia sendo engolida aqui, né É, essas artes que são fear de alguma coisa Elas são bem abstratas, né Como se fosse um pesadelo, assim, né Então, é uma criatura encantamento do tipo pesadelo Qualquer E azul 2, 3 Custo adicional de conjurar essa mágica Retornar permanente que você controla pra mão do dono com voar Eu Gosto dessa carta Tá Eu gosto dessa carta É O retornar a permanente Pode acontecer de não ser tão ruim assim Tá E ela ser 2, 3 voar Sim, é bem legal Você pode voltar alguma coisa que tenha ETB, né Alguma coisa do tipo Então, eu acho ela divertida, tá Eu acho ela bem divertida Formato construído é muito situacional Aí vai depender, né Se a gente tem alguma coisa que gosta muito de ETB E ela ser legal Tá Se ela fosse pauper, com certeza ela jogaria Né Então, eu acho a ideia boa, tá No limitado ela é muito boa Tá No limitado ela é muito boa Agora Nos formatos construídos, não sei Commander pode ser legal Commander é difícil a coisa que não joga em absoluto, né Mas é legalzinho Vamos pra próxima Anuling Vassal 2 e azul 1 humano mago Tem vigilância E aí no Eerie Né No Eerie No Eerie Quando o encantamento que você controla E quando você destranca uma sala Você coloca o marcador de possessão Nem Anuling Vassal Quando ele morre Você vai criar um espírito azul X barra X com voar O X é o número de marcadores De Anuling Vassal Olha, essa carta é boa Essa é muito boa Tá Por que que ela é boa? Cara, porque essa coleção é uma coleção de encantamentos Tá Então, você vai colocando só o marcador Marcador nele Marcador nele Marcador nele Você tem como proliferar marcadores Tá na cor de proliferar Né É Tá muito easy, tá De fazer isso Tem vigilância, né Você vai colocando marcadores E eventualmente você quer que ela morra Né Você quer que ela morra Então você só vai atacar Ou deixar ela pra bloquear E tal E vai gerar um bicho Que vai dar muito trabalho Né É um XX com voar Se isso aqui tiver dois marcadores Você vai fazer um XX voar Já vai encher o saco Já vai compensar o custo dela Então, em limitada Essa carta é incrível Tá É incrível É porque 3 mana 3, 2 vigilância Ela já é legalzinha Né Por habilidade versus custo Agora, se você conseguir virar com ela E fazer alguns encantamentos E essa coleção tá cheia Profite Né Profite Isso tem muito cara de T2 Tá Muito cara de T2 Fazer um deck com encantamentos Aí você usa aquele passarinho Que volta encantamento Encantamento com ETB Sabe Tem muita cara de T2 isso aqui Né E você usa ele pra sacrificar E fazer alguma coisa Aquelas cartas que sacrifica E mata alguém Sacrifica, faz tesouro Alguma coisa assim e tal Eu gosto muito da ideia dessa carta Colocaria ela num commander meu Assim Fácil Fácil É um incomum muito Com design muito legal Vamos pra próxima Fatched plaything 3 manas double strike Ela entra com 2 marcadores Menos 1, menos 1 nela Se você conjura ela da sua mão Ok Então vamos pela pior hipótese Ela é uma 2-1 Se você conjurou ela da sua mão Ela é uma 2-1 Double strike Ruim Agora se você Reanimou ela Né Ou se você Trouxe ela do deck Alguma coisa do tipo Aí ela já vai entrar 4-3 double strike O que é Serious issues Né cara 4-3 double strike Por 3 é babaca Tem algumas cartas que eu já vi E pode ser legal Pode ser legal né Não sei Falta coisa ainda A gente vê mais coisas Essa carta eu acho que ela tem um potencial interessantinho Alguma coisa de mover marcador Sei lá Tá É exato Tá no range do unerth Exatamente isso né De repente fazer o unerth É um 4-3 double strike Pô Ah é legal né É legal Mandar ela pro grave Fazer uns rolemassa né Eu curti a ideia dela Vamos pra próxima Nós temos uma sala agora Né Uma salinha Tem uma arte bacana Vamos ver a arte dela aqui A arte full dela é basicamente Foi uma arte que eles mostraram em divulgação né Olha só que legal O espelho ele todo Fracturado né Achei bonita a arte Vamos lá então Para a carta Mirror Room e Fractured Helm Né Então um dos lados é Quando você abre essa porta né Destranca essa porta Cria uma cópia Que é cópia de uma criatura que você controla Exceto que é um reflexo em adição A 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 É o bichinho lá se brincar E collection Company também funciona legal tá Cara essa carta É muito interessante É muito interessante Porque assim Você vai por a Mirror Room né Ela não vai fazer nada Porque você precisa Abrir tudo né Você precisa abrir tudo E aí quando você paga O outro lado né Aí você vai abrir Vai trigar isso daqui E vai trigar isso daqui também Porque essa permanente Vai trigar né Hum Então na verdade Eu acho que essa habilidade É um trigger Eu acho que ela é um trigger Porque quando você desloca né Você abre Você cria uma cópia Aí Trigou essa habilidade Vai trigar duas vezes né Então Eu acredito que faz duas vezes Gostei da carta tá Gostei da carta É de se pensar O uso dela aí Aí tem a outra versão Caraca Triga primeira da esquerda Sim exatamente Ele vai Fazer uma cópia Só que daí Vai desencadear Isso daqui né Então Vai fazer as duas Legal Legal Divertida Divertida Nossa No Yaroque é bacana Pra caralho No limitado Ó No limitado É meio complicado Isso daqui Porque o custo é muito alto Tá É muito alto o custo Né Você vai ter que baixar Um lado Depois você vai ter que fazer O outro pra abrir Aí ele vai fazer Uma cópia de um bicho Na prática Tá Então no limitado Eu acho que o custo é muito alto Eu gosto da ideia Dessa carta Tá Eu gosto da ideia Dessa carta Só que eu tenho um problema Com ela Eu tenho um problema Com ela É o fato De ela ser mítica É exatamente Exatamente Esse é o meu problema Você vai pagar Porque a maioria das salas Né É Você paga um lado O lado já começa a funcionar Né Essa você pagar 3 Ela só vai funcionar Se você destrancar Ou seja Ela vai fazer vários nadas Ela só vai funcionar Depois que você pagar o 7 Então Pode acontecer De repente Você ter o 7 E não ter bicho Né E aí o cara Fica controlando Os seus bichos Você nunca mais Tem um bicho Pra copiar Tal né E se você baixar o 7 Você precisa de triggers Pra copiar Então Eu não gostei Dessa carta É Em absoluto Né Sim Eu entendo Eu entendo Que ela cria uma cópia Mas depois Ela não faz mais nada Entendeu Sabe É Eu não gosto Da ideia Sim Eu sei Destranca a porta Da esquerda Ela vai gerar Uma cópia De um bicho Mas vocês entendem Que se não tiver Um bicho Não sei se eu amo Dá pra fazer Uns blinkations É Lembrando que se Blincar É um lado só Que aparece Tá É no casque Destranca só Você tem que pagar O custo Se você Blincar Tá Não entendi Você tem que Se você Destranca Você tem que Baixar as Não Você pode Baixar as Duas De qualquer Lado Eu não sei Se eu usaria Isso no limitado Isso aqui Ele entra No lugar De um bicho Ok Só que no 3 Você não vai ter Bichos tão relevantes Assim Eu tô Eu tô Meio assim Tá Eu tô Meio assim Eu não sei se eu amo Não Tá Meu problema Que essa carta Não é nem esse Meu problema Essa carta Ela é semítica Tá Meu problema Dessa carta Ela é semítica Ela semítica Pra mim É um problema Eu queria outras Coisas no lugar dela Acho ela interessante Mas Usaria pra copiar A bomba Então É É Pra copiar Duas vezes A bomba Você tem que fazer Esse lado aqui Primeiro Você faz Esse lado Depois você Abre esse outro lado Sei lá Eu acho Muito trampo Usar essa carta Eu acho Muito trampo Tá Entendo Que ela vai Gerar uma cópia Mas Não sei Agora em formato Construído Ela pode ser Uma real Né Porque aí Os custos São Você adapta o deck Pros custos Certinho Em commander Isso aqui É insano 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 Você vai fazer Duas cópias Enfim Babaca Pra cacete Só no limitado Que eu acho Que é Não sei Tá Né Porque é Sete man É muita coisa Né Vamos pra próxima Mais uma sala Aí Smoke lounge E mist saloon Tá Smoke lounge Duas manos Com as canas vermelhas No início Sua primeira main phase Adiciona Duas manos vermelhas E usa essa mana Apenas para Destrancar salas Ou baixar É Salas Muito ruim esse lado Tá Tipo Eu não gosto Desse tipo de carta E ela é limitada A uma coleção Porque eu não sei Se vai ter runes Em outras coleções Então isso daqui É super limitado Mas beleza Acelera as salas Né Depende de quantas salas Sairem na coleção E mist saloon Três e azul Quando você Destranca Essa porta Você vai fazer Um espírito XX Com voar No X É o número De portas Destrancadas Nas salas Que você controla Ela vai fazer Aqui ela faz Uma 2-2 Né Você vai destrancar Esse lado Depois você destranca Esse e vai fazer Um 2-2 Né No mínimo Tá Em comunzinho Honesta Né Em comunzinho Honesta Você faz esse lado Por 3 Aí No próximo turno Isso daqui já vai Vai estar custando Menos Já vai estar custando Só 2 Então é rápido De fazer esse bichinho Né É tranquilo Você faz ele Ou se baixar Isso aqui direto Ele vai fazer Um barra 1 No mínimo Né Enfim Melhores Mas também Não é pecadora Tá No limitado É legal Nos outros formatos Acho meio mé É meio mé A não ser que saia Muita run legal Ou nas próximas coleções Saia em runes Né Mas depois de batalha Eu tô com o pé atrás Tá Vamos pra próxima A gente já viu essa E aí os terrenos Tá Os terrenos Os terrenos Né O pessoal vai chamar De 13 Lens Né 13 Lens Pelo menos O nome que eles estão Pensando Tá É Todos os terrenos Eles seguem a mesma Premissa Eles são comuns E eles entram virados A não ser que o jogador Tenha 13 ou menos de vida E dão Uma dupla de cores Ok É Friday Lens É Então com os nomes 13 Lens Jason Lens Né Tem um monte de cores PT Lens Né É O que eu achei dessas cartas Ruins Ô louco tio Eu achei o design interessante Tá A galera falou assim Ah pode jogar a pauper Então Eu acho que é de De testes Da gente pensar o seguinte Qual é a probabilidade Dessa lei de entrar de pé Entenderam Porque eu entendo Que se tipo assim Se alguém tiver menos de 13 de vida Você é o oponente É Ela vai entrar de pé Mas A chance de ela entrar deitada É muito grande Tá É muito grande Aí Uma life lane é melhor Sabe Uma life lane é melhor As indestrutíveis são melhores É No early game elas são peças No late game Normalmente você não é Como se você tivesse Preocupado pra caralho De uma lane de entrar de pé Sabe Normalmente você já tem o setup Então eu acho que essas lanes É Eu não gosto delas Eu achei elas bem ruins Eu achei elas bem ruins No comando elas são injogáveis Tá No comando E qualquer outra coisa é melhor No limitado elas são legais Porque qualquer lane Que dá duas cores de mana No limitado é ótima Tá Agora No late game Eu não sei Aqui a incógnita É no pauper Tá É que deserto joga pauper Não lembro se deserto joga pauper Deserto é incomum Não é Então Joga no gru no pauper Mas se você comprar no turno 1 Isso aqui Você vai querer começar Com uma lane virada No gru É isso que eu tô falando Não tô usando nem life lane Eu acho que essas lanes Não Sei lá Eu não vejo sentido nelas Sabe Eu não vejo sentido nelas Elas são Pra mim é limitado o ponto Não gosto desses terrenos Sabe É no máximo limitado Eu também Deserto dá um de dano né Deserto dá um de dano Em formato eterno Isso aqui não vê jogo nem a pau A gente já tem surveio lane Shock lane Dual Caralho A4 né Pra que pegar isso aqui né Tipo Pioneer nem olha pra isso Tá É Pioneer nem olha pra isso Modern Então nem se fala Legacy Sei lá Não acho que isso aqui É Pra mim é só limitado Tá Primeira vez que sai Dual comum Que pode entrar de pé Senão jogaria pauper Mais um dia pode jogar Não acho que jogaria Porque A situação do 13 de vida Já é numa Numa situação Em que você já tá Confortável com a sua base Se você for um deck Muito rápido Você não quer Além de com possibilidade De entrar deitada Nada E se você quiser Provavelmente vai ser Uma lane de artefato Indestrutível Que você vai usar Pra sacrificar e dar dano Tá No hack dos burn O hack dos burn Quer uma lane de sacrificar Pra dar o sharp nail blast Ele não quer uma lane Que entra virada à toa Sabe Enfim Eu acho Essas lanes Limitado Ponto final Tá Vamos pra próxima No R Fadas Não sei Infernal Phantom Três E Vermelha É As duais Que dá pra buscar As lane cycles Exatamente Pra que você vai querer Essas lanes Se você tem A Lauren Em review De buscando As nevadas Ou as de Dominária Para gente Para 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 Viagem coletiva Aquilo Inferno Inferno Phantom Três Manas Uma Vermelha Quando o encantamento Que você controla Entra Ou quando você Destranca uma sala Ele ganha dois zero Até o fim do turno E quando ele morre Ele dá dano igual Seu poder Em qualquer alvo Olha Acho interessante No limitado Vai ter bastante encantamento Você pode Destrancar bastante sala Ele vai ganhar dois zero E o morrer dele É interessante Você faz o cara Pensar na conta Eu preferiria Que ele fosse Um Dois Mas de custo Três Eu preferiria esse cara Com custo três De repente Diminuir um pouco O poder resistência É exatamente Exatamente Guilherme O custo quatro Ficou ardido Eu preferia que ele fosse Custo três Mas Talvez Ele veja Alguma coisa Do limitado Tá Talvez É Ele vai Ele vai ficar virado O tempo inteiro Você vai baixar Encantamento Encantamento E mandar ele Aqueles bichinhos Com glimmers Legais Então Não sei Se eu amo O custo quatro Para mim Atrapalhou um pouco Agora Em formato eterno Muito difícil Aqui ver o jogo Muito difícil Porque se você baixar Dois encantamentos Ele vai ficar Seis Três Sem Sem evasão O que é ok Né Isso Full and local room Quer dizer os dois lados Exatamente Caio Exatamente Você tem que Destrancar os dois lados Ou seja Você vai fazer isso Quantas vezes num jogo Duas Tendo alto Sabe Então Não é Não amo não Tá Definitivamente Acho que não vale Muito a pena Deixa eu botar Deixa eu botar esse chat Um pouquinho Para cá Agora sim Né Então É Sem evasão Legal Ele morre Dá o dano Né Mas É Vamos para a próxima Undead Sprinter Essa Eu amei E olhei Para ele E falei assim Mano Você é muito Fedida Para combo Você é muito Fedida Cara Eu olho essa carta E falo assim Alguém vai quebrar ela Com combinha Tá Preta e vermelha Atropelar E ímpeto Undead Sprinter É um zumbi 2-2 Quando você Você pode Conjurar ele Do seu cemitério Se um não zumbi Morreu nesse turno Se você fizer isso Ele entra com o marcador Mais um Mais um Não Exatamente Você mata um bicho teu Você vai ficar conjurando Ele toda hora Né Eu pensei exatamente isso Tipo A galera vai dar um jeito De fazer a merda com isso Né Vai dar um jeito De fazer a merda com isso É muito fácil Fazer a merda com isso Muito fácil Né Fora que assim Vamos pensar Fora de combo Ele é uma criatura Incrível pra Rakdos Né Porque o que mais faz Rakdos É sacrificar Pensa no Rakdos Piler de gato forno Você sacrifica o gato Conjura ele do grave Ele entra com o haste Bate Você sacrifica ele Pra alguma outra coisa Tá Sacrifica ele Pra alguma outra coisa Pra qualquer merda Depois você conjura ele de novo Tá Vocês pensaram nisso Né Você faz ele De qualquer merda Tá Então É É muito easy Você se aproveitar dele Do valor dele Né É muito fácil Ele com o valor Já é muito interessante Tá Não Exatamente Eu não digo que Comba com gato e forno Mas dá um valor gigantesco Com gato e forno Né Tipo É Você traz o gato Repete Você pode fazer uma galeraça Com isso aqui Então tipo É muito valor Né Eu acho que não Comba por causa do Cuso de mana Mas mesmo assim É sensacional a carta Tá Já tem uma outra arte Aqui Já vamos ver Nossa Bem legal Né A arte de Mirror Monster Bem massa É Aí no Commander Tem uma Uma gana de coisa Pra você fazer Né Sacrificar ele Pega o preço Num corvold Com isso aí Né É É O que isso aí Que vai fazer De valor Né Igra Nossa Né Eu acredito que isso Vá jogar T2 Isso Vá jogar Pioneer Isso Olha Não estranharia De ver isso Jogando Modern Tá Não estranharia De ver isso Jogando Modern Nada 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 Tipo Isso aqui É uma carta Que eu vejo Ela sendo Bem Bem babaca Né E no Limitado Óbvio Né Cara Duas manas Dois Dois Atropelar E Haste Já é incrível Tá Não importa o que digam Já é muito Bom Vai estudar Rato Sacrifice Ele morreu Algum dia Né Que ainda joga Pô Vamos pra próxima Quem que é esse aqui Ah Isso aqui Foi uma discussão Bem Bem interessante Nossa No 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 Apoia-se Tá Inclusive Se você quiser Participar Das Discussões Nossas Entra no Apoia-se Aí Dá aquele apoio E participa Antes De todo mundo Tá Overlord Of The Boiler Bilge Seis manas Mesmo custo De Infernal Titan E a comparação Com Infernal Titan É proposital Né Ele tem Impende em 4 Ou seja Ele pode entrar Como o encantamento Não criatura Por 4 humanas Ele fica 4 turnos Esperando 4 turnos Na verdade Você tira No final Da endstep Tira um marcador De tempo Quando ele não tiver Marcador de tempo Ele é um bicho E ele Quando ele Entra Ou ataca Ele dá 4 danos Numa criatura Alvo Agora ele piorou bem Porque eu achava Que era qualquer alvo Sendo em criatura Aí ele piorou bem Ok O meu ponto Com ele É o seguinte A tradução Tá errada É qualquer alvo Ah tá É Eu lembrava Que era qualquer alvo Então aqui é qualquer alvo Tá gente Não é target crit É qualquer alvo Qualquer alvo é muito bom Essa criatura É staple Em limitado Ponto final Ok Ponto final Staple In limitado Tá 6 mana 5 5 Que atacando Ou no ETB Dá 4 de dano Em qualquer alvo Staple Limitado É a primeira carta Que você vai pegar Ponto Tá Agora nos formatos Construídos Bem A gente tem que lembrar Que Infernal Titan Jogou muito Só que na época dele Tá Eu não estranharia Ver isso jogando T2 Porque É Esse cara Esse cara Eu penso da seguinte forma Vamos lá Você vai jogar ele por 4 Ok É muita mana T2 4 mana não é muito Você pensa que você tá jogando Num deck meio de controle Ok Ou um deck tempo Você dá 4 mana Pra dar 4 de dano Tirando um bloqueador Alguma coisa É válido Tá É válido E aí você continua trabalhando Até ele entrar A hora que esse cara entrar Esse cara entrou Ele domina a board Simples assim Tá Ato cruel é remove marcadores Não é remove Simples assim Tá Simples assim E lembrando que você pode Blincar esse cara Se você brincou esse cara Ele volta sem marcador Né Se você der um jeito de brincar Encantamentos Ok Então Eu não acho tão ruim Quanto a galera tá falando Tá Eu acho uma carta até decente Porque se você ataca Tirando o bloqueador É difícil a criatura Que fica viva Com 4 de dano Gente E ele vai Em tese Tirar um bicho por turno Tá Ele vai tirar um bicho por turno Ok Exatamente Você vai fazer ele No impending E aí vai ficar controlando Anulando Alguma coisa do tipo Sabe Pensa num wizard control Por exemplo Fica anulando Tá não sei o que Aí esse cara entra Ele só vai ficar tirando o bloque Só atirando o bloque Só atirando o bloque Só dando porrada Tá E aí Ah não tem bloque Dá na cara Eu acho esse cara Muito interessante Pra T2 e pra Pioneer Tá Eu acho muito interessante Pra T2 e pra Pioneer Muito mesmo Tá É Quando ele tá no impending Ele não pode sobreviver Ele não é criatura É igual devoção Pensa na devoção Quando você tem um deus Sem devoção Ele não é criatura O impending é a mesma coisa Tá Enquanto ele não Ele tiver marcador Ele No T2 vai jogar igual a Flage Eu penso exatamente na Flage Eu ia falar isso agora Do Gente Ela é a mesma teoria da Flage Depois que a Flage entrou Cara Se virou de volta pra você Acabou o jogo Tá Acabou o jogo Então eu acho que Limitado Staple's Ass T2 isso joga Tá T2 isso joga Principalmente por causa do custo de impending Ok Eu posso ter a Gecoin no impending Você pode Se tiver destruição de encantamento Sim Agora criatura não Criatura não Nada que Interage como se fosse criatura Mexe com ele Ok É isso Tem que mexer com permanente Ou com encantamento Tá Então sei lá Eu acho essa carta Bem idiota Tá A galera vai falar Cansado Não acho não Não acho não Eu acho uma bela de uma carta Queria pros Commander meu aí Viu Oh se eu queria Se achou ruim Pode dar pra mim Que eu agradeço Meu problema com ele De novo Mítico Mítico Eu acho que raro Tava de bom tamanho Tá Mítico Me doeu um pouco Assim Eu não vou ficar triste Mas não é como se eu amasse Tá Não é como se eu amasse É não Ele é uma carta mítica Legal Tá O custo é 6 Gente Não 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 misturem as bolas Tá O custo de uma carta É sempre o custo Que tá impresso Exceto Na pilha Cartas com custo X Ok Você faz ela por 4 Vai jogando Quando torcionar Você vai pra braço É isso Exatamente Esse o ponto Exatamente esse o ponto Tá Então fiquem espertos Com isso aqui Tá Vamos pra próxima Acrobatic Cheerleader Qualquer e branca Um humano sobrevivente No survival No início da segunda Main phase Se ela tiver virada Você coloca o marcador De voar Essa habilidade Triga somente uma vez Boazinha pra limitado Boazinha Você vai baixar ela cedo Né Vai torcer pro oponente Às vezes o oponente não tem Criatura no custo cedinho Se atacou Ela vai ganhar um voar Honesta Uma curva 2 honesta Tá Pra limitado é boa Saiu do limitado Não sei se vai ver Acho que o pauper O poder dela é muito fraquinho Pra pauper Mas pra limitado ela é boa Nos outros formatos Não né gente Aí não dá né É triste né Mas pra limitado é honesta Tá Vamos pra próxima Shepherding Spirits 6 manas 4,5 voar Já vai usar Tá 6 manas 4,5 voar É maravilhoso E ainda por cima Ele tem reciclar planície Gente Essa carta é maravilhosa Tá Pra limitado Maravilhosa pra limitado E Eu não acho das piores Pra pioneer Pra pioneer não Pra pauper Tá Porque Meu Recicla planície Conserta a base de mana Tá É a bomba que você quer Exatamente 4,5 por 6 voando É nóis Tá Isso CMCs em custo da carta Custo de mana Depende se tá na praia Outro lugar Não O custo de mana em CMC É a mesma coisa Caião Ele só trocar a terminologia Tá Então Bonita a carta Pra limitado Basicamente Tá E alguém que queira De repente muito Reciclar planície Né Ter um plano meio Living end Né É bacana É então Se fosse reciclar planície 1 Só que era esse tempo absoluto De tudo que é formato Agora 2 fica meio Mais Não sei né É exato Exato Reciclar planície 2 Meio que quebrou Tá Vamos pra próxima Piranha fly Qualquer E azul 2,1 Voar E ela entra virada É o custo 2 Ok Pra limitado Tá Ela vai entrar virada Você não vai querer bloquear Com essa criatura mesmo Né Você quer evasão Justamente pra você atacar Então você vai baixar Ela no turno No próximo turno Ela vai desvirar E você vai começar A atacar o oponente Pra limitado É a curva 2 Que você ama Tá É isso É a curva 2 Que você ama Saiu do limitado Você só quer Porque ela é uma piranha Né É um peixe inseto Né Legal Teve o ciclo Teve o ciclo É sim 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 Stay hidden Stay silent Quietinho Qualqueria azul Encantar a criatura Quando entra Você vira uma criatura Encantada Ela não desvira E você pode pagar 6 Para embaralhar a criatura No grimório dela E daí Manifesta dread Olha Eu acho interessante Essa carta Eu acho interessante É o removal De azul Padrão de limitado Né Você pega Tá na curva azul Isso aqui é o removal Né E aí lá pra frente Então Você tem 6 mana Sobrando ali Não tem porra nenhuma Você tenta ganhar um bichinho Né Dar um manifest dread Aí Tá É o dono Não é você Né Olha lá Você embalar no dono Daí manifesta dread Você Né Se não Vou lá Daí ele manifesta dread Eu pelo texto É você que dá Manifesta dread Né Eu odeio manifestar Eu odeio manifestar De qualquer forma Né cara Eu odeio manifestar De qualquer forma Mas enfim Né Piada do paraguaro Tem mais versões Agora Tem mais versões Eu conto essa piada Se a gente terminar De gravar Tá gente É uma coisa Show de bolatas Assim Limitado Ponto né Tá Você tá gostando Se não vou manifestar Eu não gosto De nenhum manifestar Nenhum Tá Nenhum Vamos pra próxima Próxima é Fanatic of Harrowing 3 e preta Quando ele entra Cada oponente Descarta uma carta Se você descartou Uma carta Dessa forma Compra uma carta Olha Eu gosto Dessa carta Mas o problema Dela é que Custo 4 Eu acho que Ela tem vários Defeitinhos Assim Se ela fosse Custo 3 2 2 Ela estaria ok Se ela fosse Custo 4 3 3 Ela estaria ok Mas custo 4 2 2 Eu torço nariz Tá Eu não usaria Essa carta A não ser Que eu tivesse Um plano De reanimator Precisasse De alguma coisa Pra descartar No limitado Saiu do limitado É só em alguma coisa Muito obscura No commander Se fosse duas Manas É exato O 4 mana Quebrou ela O 4 mana Quebrou muito Ela no meio Então Não sei Eu não gosto Dela no limitado Isso aqui Pra mim tem muito Cara de carta De commander De enabler De algum kombin Alguma coisa Saiu daí Não vale a pena não Vamos pra próxima Quando a sessão Vai ser Vai ser Vai ser Releaseada Dia O pré-release É dia 20 Tá Vamos lá Pra Clockwork Percussionist A hora vermelha É um barra Um haste Legal Quando ele morre Exila a carta Todo que morre Você pode Conjurar ela Até o seu próximo turno Perfeito Cartinha deliciosa Cartinha deliciosa Uma maninha Hastezinho Você vai picando O cara no comecinho Se morrer Você ganha um card Advent Ela se repõe Não tem porque Você não usar Se você estiver jogando Vermelho Simples assim Não tem porque Você não usar É Joga em monohead Qualquer carta Que tenha Um vermelhinho Ela se repõe É um Se ela deu um De dano Ela se repõe Na pior das hipóteses Ela só vai se repor É bonitinha Cheirosa Aqui tem a A Lurking Evil As artes Lurking Evil Vamos para a próxima Turn Inside Out Uma vermelha instantânea A criatura ganha 3-0 Até o fim do turno E quando ela morre Você dá o Manifest Thread Boa Tricky de batalha legal Você pode tentar Mais umas trocas Mas aí eventualmente Se você trocar Se você trocar Com um bicho Você vai ganhar outro Vai fazer um selection E ganhar outro Gostei Gostei Tá É Eu acho Acho feliz Tá Acho feliz Acho feliz Essa bonitinha aqui Porque Meu O Manifest Thread Ele está aparecendo De uma maneira Que não está me desagradando Tanto Tá Porque não é aquela coisa De tipo Ai Paga 2 Põe de cara virada pra baixo Não Você só olha o topo Faz um selection Pra colocar ainda Você não perde uma carta Você tem chance De pegar alguma carta Uma criatura Então Né Divertidinho Quem joga de Monohad No pau Pode trocar o implemento No macaco brinquedo Pois é Ele é artefato Ele é artefato E dá por cima Pra você dar o Sharp Now Blast É melhor ainda Interessante Vamos para a próxima Grasping Longneck Doze Verde É uma criatura encantamento Tipo horror Alcance Quando ele morre Você ganha 2 de vida No corpo 4-2 Não acho ruim Tá Não Aranha Cerveja Não acho ruim Eu não gosto muito De criatura desse tipo 4-2 Que a budinha é muito pequena Eu preferia que fosse 2-4 Mas ela tem o alcance Basicamente ela vai matar Tudo que é voador Né Então É interessante Né Não Luan Não poderia reprintar Lightning Bolt No T2 Eu acho que Lightning Bolt Não entra nem no Pioneer Gente Porque é uma carta quebrada Tá Aranha da coleção Mas não é uma aranha Né Não é uma aranha Aí ficou Ficamos tristes Nós queríamos aranha Eu gostei desse cara Você pode de repente Dar uns danos nervosos Porque ela é 4 Né Cara E ela leva basicamente Qualquer bicho junto Na troca com ela Né Exceto as bombonas E ela te dá 2 de vida Eu usaria num buraquinho Assim Na curva 3 Ali Não é das melhores Mas é ok Tá E Só que Aí o do limitado Esquece Né Esquece Vamos pra próxima Slivering Brain Snapper 6 manas É um largato 7-6 Recicla Floresta 2 Atropela É a bomba Que você quer Perfeita Perfeita É comum Pegue o máximo possível Dessas aí Tá Pick 1 de draft Exatamente Pick 1 No seu limitado Você tirou um monte Pode pôr todas O seu deck Fazer ele verde Tá Simples assim Né Se você tiver Reanimator Você recicla a Floresta Aí pra você pegar a Floresta Depois ressuscita ele Enfim É Todas as qualidades Possíveis e imagináveis Essa carta tem Ok Muito boa Né Largato Mama É Isso é comum Exato É comum Se fosse reciclar a Floresta 1 Ela seria absurdamente perfeita 2 ela fica no muito bom Tá Mas eu gostei Gostei de verdade Vamos pra próxima Cara Tivar A comparação do Tivar Com o Ezuri É inevitável Tá Vamos pegar o Ezuri Aqui É muito inevitável A comparação dele Tá Esse Ezuri Teve uma galera Que virou e falou assim Ah o Ezuri É muito melhor Pausa Pausa Ok O Ezuri tem 3 mana Regenera o Elfo Alvo Você paga 5 Pra dar Para Elfos Apenas 3,3 A comparação melhor É com Kamal A comparação melhor É com Kamal Né Este Kamal aqui A comparação melhor É com este Kamal aqui Tá Porque ele dá Para todas as criaturas Pensando nisso Vamos voltar no Ezuri Só para o Ezuri Não No Tivar Cara O Tivar Ele tem Vira outra criatura Desirada que você controla Ele ganha destrutiva E vira ele Ok Ou seja Ele tem um Regenerar Para ele O que era um defeito Do Ezuri O Ezuri Ele regenerava Os outros Elfos Mas ele ficava vulnerável E as vezes você precisava dele Dos outros Elfos Que se foda Paga 5 Criaturas Não é só Elfo Criaturas Ganham xx Até a fim do turno Onde x é o maior poder Das criaturas Que você controla Na pior das hipóteses Você vai estar dando 3,3 Para todo mundo Que é igual Ao Ezuri Eu acho esse cara Eu acho esse cara Melhor que o Ezuri O legal Se você estiver jogando de Elf Você joga com os dois Tá Joga com os dois Ok Tá De Elfo Joga com os dois É o que eu vou fazer Na minha Latril Vai entrar esse cara Se eu tirar ele Tá E eu vou tentar Ver se eu tiro esse cara Aí né Para brincar Tá Mas é uma carta Muito, muito, muito boa E aí Aquele papo No limitado Tio Vale a pena? Muito Muito Muito, muito Muito a pena Muito a pena Tá Muito a pena Tivar Tivar Mas o primeiro Tivar Ele era Monogreen O primeiro Tivar Tá É O Tivar É só Assim Muito boa No limitado Tá Muito boa Você vai pagar Você não precisa virar ele Ele pode virar um 6,6 Sozinho Tá Tipo Ele é 3,3 Se ele for a maior criatura Ele vira um 6,6 É nóis Entendeu? Tá valendo Tá É ele não dá atropelar Mas aí Você tenta ir pela força bruta Tá Mas ele é muito bom Ele é muito bom Né Não dá pra comparar muito com o Exuri Né É a A arte Double Exposure A arte Double Exposure Com Texture De Foil Tá Bonitão Né Enfim Muito bom ele Ele pode ver É Em Commander Com certeza Ele é uma Staple Tá E cara Não 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 Achei ele estranho Ver ele jogando um T2 Ou um Pioneer Não Tá Eu Penso Ele jogando Pioneer No Monogreen Devotion Você faz muita mana Né E ele não vira pra fazer Essa habilidade Então você pode pagar Duas, três vezes Né No Monogreen Devotion Aqui e tal Pode ser de repente Uma maneira De Monogreen Devotion Voltar Né A jogar Legal Né Vamos pra próxima Stay Ridden Já vimos Percursos Já vimos Thunder Sprinter Tivar Endure Curiosity Endure Curiosity Endure Vamos dar Vamos atualizar Ver se aparecer Mais umas cartas Não Por hora Não Então é isso Vídeo de hoje Estamos aqui Com vocês Lembrando que A gente vai estar Gravando spoilers Toda a tarde Todas as tardes Aqui No Youtube Tá Então se você está assistindo Via Youtube Cola aí Se você está assistindo Via Twitch Tem um vídeo Depois pra vocês Beleza É isso Valeu E a paz